Bem-vindo ao Diálogo Aberto. No programa de hoje, nós vamos falar sobre segurança pública. Números oficiais revelam uma redução de cerca de 28% na criminalidade no Pará nos primeiros meses de 2019. Em relação, logicamente, ao ano passado, só o número de roubos diminuiu quase 68%, com 7.125 casos a menos que 2018. Políticas públicas, policiamento ostensivo, investimento em tecnologia. Vamos entender um pouco na opinião dos especialistas o que tem contribuído para a redução da violência no estado do Pará. E aqui no estúdio, para falar sobre este tema, eu recebo os advogados criminais Henrique Salma e Tiago Brito, especialistas de segurança pública, que vêm conversar com a gente sobre este tema. E lembre que, para participar do nosso programa, você pode também fazer a sua sugestão de temas, perguntas, por meio justamente das mensagens de WhatsApp, 988023444. E você participa conosco do programa Diálogo Aberto. Você sempre é nosso convidado. Sejam muito bem-vindos, senhores advogados, que vão tratar sobre um tema tão importante para nós, que está presente no nosso dia a dia, que é a questão da segurança pública. E trazendo nesse parâmetro os números de 2019, nessa comparação do que nós tivemos ano passado, e como esse trabalho vem sendo realizado nesse início de atividade de 2019, e os números que nós estamos apresentando. Muito obrigado pela presença dos senhores. Obrigado pelo convite. Esperamos levar as informações à população do estado do Pará e de toda a Amazônia Legal. E a primeira pergunta que a gente faz, né? Números novos e números que são, para nós, interessantes, porque significam uma redução da criminalidade como um todo. Eu começo a perguntar, então, pelo Tiago, aqui falando um pouco dessa situação. De uma forma geral, a gente atribui essa redução dos números a uma presença mais efetiva no campo, por exemplo, do policiamento ostensivo. Mas não somente isso, a gente pode trazer como análise desses fatos, desses resultados. O que é que o senhor traz para a gente nessa análise desses números de 2019, nessa comparação, e nesses resultados que nós estamos obtendo? Primeiramente, quero agradecer o convite da TV Nazaré, do professor Henrique, para poder estar aqui debatendo esse tema de interesse de toda a população do estado do Pará. Os pontos principais, como você colocou, a gente tem um policialamento ostensivo, mas, acima disso, hoje a gente tem um governo. De fato, o novo governador, Helder, tem demonstrado uma capacidade de gestão única nesse primeiro momento. Então, esse interesse de deixar a vaidade de lado, de somar forças, de chamar pessoas especialistas na área da segurança pública, assim como das demais áreas da composição do governo, isso demonstra que os números estão avançando. Então, eu fico muito feliz, como estudioso da área, como advogado, de verificar que os números estão em queda da criminalidade, e isso é o produto, naturalmente, de várias forças. Essas forças do policialamento ostensivo, do investimento agora na polícia civil em novas áreas vinculadas à inteligência, da valorização do servidor público, que, com certeza, já está sendo olhado de uma forma muito melhor, com muito mais cuidado, que era o que precisava. Então, a soma de todo esse contexto está levando à queda dos números, e eu não tenho dúvida de que daqui para frente será sempre melhor. Henrique, trazendo uma reflexão para, por exemplo, a capital, trazendo essa reflexão para a capital, embora não seja somente a capital, mas toda a região metropolitana, nós enfrentamos graves situações, por exemplo, de desigualdade social, enfrentamos problemas diversos ligados à própria questão da educação, do trabalho, emprego, várias situações aí que envolvem uma relação direta, muitas vezes, com a questão da criminalidade. Como é que se observa isso aí num parâmetro, ou numa questão que pode dar resultados, a médio e longo prazo, na questão da redução da criminalidade? Leno, amigo de casa, a grande situação que precisa ser colocada, ela passa bastante por esforços, por vontade política, e por assunção e resgate de compromissos. Porque eu estou começando a dizer desta forma. O governador Helder Barbalho, ainda do período eleitoral, assumiu compromissos que se fariam mais presente nos municípios do estado do Pará, num estado como um todo, num estado com uma dimensão de um país como o nosso. É fundamental que nós temos assistido a essa presença maior do gestor estadual, mas esse alinhamento completamente despido de vaidade e de bandeira partidária. O que eu quero dizer com isso? O governador tem estado presente com os prefeitos, com os gestores municipais, tem reunido esforços nesse sentido, para demonstrar que o estado do Pará, que o governo do estado do Pará, que as ações neste sentido estão aqui para convergir, não estão para dividir a tensão. As eleições, o pleito terminou no ano passado, o palanque está desmontado, essa postura do governador tem dado um indicativo muito claro para os gestores municipais, mesmo aqueles que em tese não faziam parte de um bloco de aliança, tem demonstrado na prática que tem uma atenção muito maior na saúde, tem uma atenção maior na educação, tem um apoio maior, como disse o doutor Tiago Brito, na valorização do servidor público, o olhar da gestão administrativa tem sido outro. A máquina pública, ela precisa ser olhada com eficiência, nós precisamos ter mobilidade, e para isso é necessário ter um gestor comprometido, extremamente focado na resolução dos problemas, e um servidor público motivado. E motivado não só pela questão salarial, mas motivado porque tem a estrutura e o apoio necessários para exercer o seu trabalho da melhor forma possível. Portanto, eu não tenho nenhuma dúvida de que esse índice que você apontou agora há pouco, do qual o doutor Tiago Brito comentou, a tendência é que esses índices caiam ainda mais. Se nós pensarmos numa parceria entre Estado e municípios, por uma questão de pacto federativo, eu não tenho dúvida em afirmar que a médio e longo prazo os resultados serão ainda melhores. E, Henrique, trazendo nessa reflexão, como é que a população que está percebendo isso, e sem dúvida alguma tem visto uma maior presença do policiamento ostensivo, por exemplo, nas ruas, como é que ela pode contribuir nessa condição, nessa patição, nesse pacto, em prol justamente da segurança pública? Você sabe que eu tenho falado muito sobre o tema segurança pública, a gente acaba discutindo um pouco. No mestrado, eu fiz uma cadeira que, para mim, foi um divisor de águas, que foi direito urbanístico. O meu mestrado em direitos fundamentais e a minha discussão no processo penal é a prisão preventiva enquanto política de segurança pública, ou seja, o uso excessivo da prisão preventiva. E aí, quando você começa a trabalhar espacialidades, você vai trabalhar o espaço urbano, é muito claro você verificar que, infelizmente, o espaço urbano é visto de maneira completamente diferente pelo gestor municipal. E onde eu quero chegar com isso? As pessoas, Lenda, elas não moram no estado do Pará, elas não moram no Brasil, elas não moram na União, elas moram nas cidades, elas moram nos municípios. Portanto, essa aproximação do gestor municipal, quem conhece melhor essa realidade, as aflições dessa população que mora numa situação de vulnerabilidade, ela é muito maior. O que a população pode fazer? A presença do estado, eu estou falando de uma maneira mais ampla, não o estado enquanto estado do Pará, mas a presença do estado nas políticas públicas, numa educação de tempo integral, por exemplo, num canal de comunicação melhor, tanto com a polícia civil, quanto com a polícia militar e com a guarda municipal, porque é bom que se diga, o município tem uma parcela de responsabilidade muito grande nessas políticas de segurança pública. Não é possível deixar o município de fora e dizer assim, não, essa responsabilidade é do estado. Não, essa responsabilidade é de todos os atores. Quanto maior a presença do estado, mais aumenta a sensação de proteção e de confiança da população na gestão que o representa. E essa relação de estreita, de confiança, faz com que o cidadão, tendo conhecimento de crimes e andamento, ele sabe que pode procurar os canais de comunicação com os órgãos e que aquele problema será resolvido. Porque o que vinha acontecendo, infelizmente, era, havia uma denúncia, aquela população que morava numa região vulnerável se sentia fragilizada e acabava sendo vítima de um homicídio porque denunciou ali um tráfico de drogas, uma boca de fumo ou qualquer coisa do tipo. Hoje, a tendência é que as relações estejam mais estreitas e fortalecidas. E é importante, por isso que eu trago também para o Tiago nessa análise, em termos dessa participação, como é que o cidadão se sente quando percebe um policiamento mais presente, mas ele também inserido nessa corresponsabilidade? Há algum tempo se pensou, por exemplo, a população como cliente, mas acho que numa percepção mais ampla, ela é corresponsável também nessa questão da segurança pública que se institui. Então, como é que ela percebe isso aí na sua análise como partícipe desse processo de segurança pública? A população, ela tem a sua fundamental importância na colaboração da segurança pública. Por exemplo, um canal direto em que é preservada a identidade da pessoa é o conhecido diz que denúncia. Então, a partir do momento em que as pessoas, em que a sociedade acredita nas instituições, nós estamos verificando isso hoje, aqui no Paraense, esse crédito novamente nas instituições, a partir do momento em que você acredita, você diga, você realiza o que vulgarmente é chamado de denúncia, ou seja, você faz a comunicação de um crime pelo telefone e você vê o Estado ingressando, participando, colaborando diretamente na solução daquele problema, isso resgata a confiança por parte da sociedade. E a sociedade e o governo trabalhando junto, não tem como se esperar outra coisa, senão sucesso para todos. As políticas de proximidade com a população, aquela que consegue trazer, que consegue reunir, que consegue estabelecer em conselhos de segurança, que consegue ouvir essa participação de cidadão, você percebe que nós estamos amadurecendo, estamos amadurecidos para essa participação mais efetiva? Eu creio que esse amadurecimento seja diário, algo contínuo, não está absolutamente fechado. Os conselhos, como o professor Henrique colocou com muita propriedade aqui, a pessoa mora no município, que vai englobar o Estado e que vai englobar o país, mas onde você mora, a realidade ali é municipal. Então os conselhos, por exemplo, eles são um grande instrumento da sociedade, dessa comunicação direta. Não é à toa que o atual governador Adé Barbari, durante o período de eleição, buscou escutar a sociedade e visitou todos os 144 municípios. Isso demonstrando que queria um diálogo aberto com a população e querendo, naturalmente, conhecer a realidade de cada município. A gente não pode imaginar e fechar os olhos que a realidade de Belém, por exemplo, é a mesma do sul do Pará, é a mesma do nordeste do Pará. E a partir do momento em que o gestor busca conhecer a realidade, o problema, as peculiaridades locais, isso tende a desenvolver políticas públicas, no nosso caso aqui de segurança pública, para ter o sucesso necessário. Henrique, uma questão interessante que o governo tem colocado nesse início de trabalho, mas também nessa consolidação que vai se fazendo aos poucos, ao longo do tempo, é a questão de pensar a segurança pública, não somente para os órgãos de segurança pública, mas envolvendo as demais secretarias que podem participar de um grande plano, tanto no contexto preventivo, quanto nessa questão da informação, nessa questão de planejamento, também que podem auxiliar. Como é que é a análise, então, sua dentro dessa participação para além dos órgãos de segurança, envolvendo as demais secretarias do Estado? Leno, a grande pergunta que talvez o amigo de casa durante muito tempo se fez foi, afinal de contas, o que é segurança pública? O que é que se entende por segurança pública? A segurança pública não se restringe às polícias civil e militar. A segurança pública extrapola isso. Por exemplo, vou falar aqui coisas de conhecimento público. Um programa de iluminação pública, um programa de asfaltamento, um programa de cidadania, um programa que leve a escola para um determinado bairro, para uma localidade onde não havia escola próxima, isso é segurança pública, isso é inclusão social, isso é, antes de qualquer coisa, uma ação de cidadania. Portanto, não é possível se pensar em segurança pública exclusivamente num momento de prisão, que, aliás, infelizmente, eu digo isso porque é uma realidade que nós vivenciamos enquanto advogados, eu e, certamente, o doutor Tiago Brito, há um abuso por parte do uso das prisões preventivas. Por que há um abuso? Porque é necessário dar uma satisfação para a sociedade que, historicamente, ficou alijada de um processo de cidadania. Então, quando você tem, por exemplo, uma CJUDH, uma Secretaria de Cidadania, quando você tem uma convergência de esforços de todas as pastas, e isso tem sido uma presença constante, uma cobrança constante do atual governador, doutor Aldebarbalho, que todas as pastas dialoguem, que as pastas conversem entre si. Quer dizer, a pasta da segurança pública, ela não é um fim em si mesmo, ou seja, ela não se encerra com as polícias civis e militares. É necessário fazer segurança pública com política de prevenção, com inteligência e com presença nos mais variados locais do Estado do Pará. Há um exemplo disso, que o doutor Tiago Brito falava ainda há pouco, sobre os 144 municípios. Há a ideia fantástica do governador Aldebarbalho, doutor Tiago, de mudar, com as aspas, a capital do Estado do Pará, para a região oeste, para a região sul, para demonstrar a presença do governador em regiões, até que historicamente se sentiam abandonadas, se sentiam excluídas de um processo de participação das discussões sobre as políticas públicas, e o governador tem se feito presente ali no oeste do Pará, depois vai para o sul do Pará, transferindo a capital para discutir muito mais próximo. essa presença mais próxima dos órgãos centrais de discussão, do governador, do Estado, do secretariado que o acompanha, dos gestores municipais, é fundamental num processo de inclusão, é fundamental num processo de cidadania, que tem, inegavelmente, como consequência, uma melhora na qualidade de vida e da segurança, inclusive do policial Leno, que é bom que se diga, que é tão vítima da insegurança pública quanto a população civil. e esse profissional da segurança pública está sendo e será cada vez mais valorizado. Dentro dessa linha de raciocínio, que é interessante a gente trabalhar e pensar nessa presença do governo em locais, por exemplo, em regiões que têm um grande desenvolvimento, como é o caso lá de Santarém, como é o caso de Marabá, como são outras regiões também que fazem desse Estado, com essas dimensões continentais, é como se fosse um resumo do que acontece em todo o país. A gente tem conflitos agrários, a gente tem questão indígena, a gente tem a questão da exploração mineral, enfim, é um conjunto de situações. Você acredita que os benefícios dessa presença são maiores e muito mais benéficos do que o risco de perder uma certa administração mais próxima da região metropolitana? Eu não tenho nenhuma dúvida de afirmar que essa era uma atitude que já deveria ter sido tomada há muito tempo. Se nós pensarmos, por exemplo, num espaço de tempo curto, houve ali movimentos separatistas do Sul, do Estado, do Oeste, do Estado do Pará. E isso porque havia uma insatisfação e um processo histórico de exclusão da participação das decisões. Então, a partir do momento que o governador do Estado tem a humildade de reconhecer que precisa estar mais próximo dessas regiões que são extremamente importantes, população do Oeste, população do Sul do Pará, do Sudeste, do Nordeste, estejam certos, que a presença do governador tem um processo de escuta e um processo de resolução das demandas que são muito próximas. O governo, ele não pode ficar restrito à região metropolitana de Belém. E, infelizmente, o que nós vimos acontecer nos últimos 20, 30 anos no Estado do Pará, os 20 são os mais recentes, porque a gente tem uma lembrança maior, demonstraram exatamente isso. E essa presença na região metropolitana de Belém, ela não excluiu a nossa região de problemas com criminalidade e, por outro lado, ela gerou uma insatisfação do restante da população do Estado que não se via representada. Portanto, essa presença, ela é fundamental para que se tenham ações articuladas em nível estadual, em nível de secretariado, em nível de gestores municipais. Presença do Estado significa, para a criminalidade, eu começo a ter que repensar o meu espaço. porque o Estado voltou a ocupar um espaço que é seu por direito e que eu ilegitimamente estou ocupando e, para a população, a presença do Estado representa a segurança. Tiago, até pela sua especificidade da questão do trabalho com a criminologia, você percebe uma mudança nos últimos anos no perfil do criminoso? A gente tem visto notícias, por exemplo, do crime organizado presente em algumas regiões. A gente tem percebido também a questão do uso de armas mais potentes, de questões tecnológicas também envolvidas na questão do crime. Como é que você analisa essa mudança ou se há essa mudança ou, na verdade, o que tem hoje são mais instrumentos para que o crime possa atuar? Eu vejo como uma somatória. A tecnologia chegou e é por isso que, quando a gente ainda há pouco conversava, esse investimento na parte da inteligência é fundamental. Não adianta mais você imaginar que você dando um colete, uma viatura e uma arma para um policial, você vai estar colaborando 100% com a segurança pública. Você precisa fazer investimento nessa área da tecnologia e na área própria da inteligência. Então, quando a gente faz a somatória dessa situação, a gente começa a ver um Estado com o braço forte lutando também contra um crime organizado. Quando a gente fala em perfil do criminoso, a gente deve imaginar de qual criminoso nós estamos falando. Porque a gente tem esse criminoso vinculado ao tráfico, a uma organização criminosa. Hoje, os presídios, eles têm as suas facções, inúmeras facções, mas a gente tem aquele criminoso também que é direcionado a um outro tipo de crime. Não apenas ao tráfico de drogas, não apenas ao homicídio, mas o criminoso da violência doméstica, aquele que agride a esposa dele em casa e que muitas vezes nós não temos esses dados. Então, só para a gente ponderar, acaba que muitas vezes eu vejo que formamos uma visão preconceituosa. A gente sempre imaginando que o crime é só os crimes contra o patrimônio, os crimes do tráfico de drogas e a gente acaba deixando de lado inúmeros outros crimes que envolvem a nossa sociedade. Então, quando a gente faz esse investimento na área da inteligência e soma a qualificação dos profissionais, a gente tem um combate direto e um braço muito forte do Estado. O professor Henrique Salma falava ainda há pouco, o próprio governador foi notícia nacional porque tomou posse de forma simbólica três vezes. Uma oficial, perdão, e duas de forma simbólica. Então, tomou posse em Belém, depois se dirigiu a Marabá e a Santarém e foi empossado o governador lá também. Então, isso demonstra essa união, acaba a gente afastando essa ideia que tinha de vamos dividir o Pará e você quer dividir, você quer separar quando algo não está dando certo. Porque quando está dando certo a gente quer caminhar de mãos dados. Então, por muito tempo, as coisas foram jogadas ali para debaixo da mesa. Nós temos o ex-governador, por exemplo, de Palmir Gabriel, que chegou, lamentavelmente, a colocação de que nós estávamos vivendo apenas uma sensação de insegurança. Essa sensação de segurança foi provada que as palavras do governador não mereciam o crédito e chegamos a esse nível alarmante de criminalidade no estado do Pará. Mas o rumo é outro e eu estou acreditando profundamente em um estado do Pará melhor para todos nós. Nessa questão do crime contra o patrimônio que você citou, e é muito interessante porque esse é o chato da história. Esse é o que tem os grandes números que incomodam a população. Como trabalhar esse crime do varejo, esse crime do cotidiano nosso que é o roubo de celular, que é o antigo batedor de carteira, que é aquele que rouba o cordão, aquele que se aproveita de uma parada no estacionamento para praticar esse tipo de violência. Como é que você percebe um combate direto a essa atuação contra esse crime que está presente e que incomoda bastante? Embora o valor às vezes não seja tão alto daquele bem subtraído, mas é uma coisa que incomoda porque é uma violência direta a cada cidadão. De forma imediata é policiamento ostensivo. Você tem que colocar a presença da polícia militar na rua, fazer o policiamento ostensivo e evitar naturalmente o cometimento desse crime. A gente parte para uma base de uma discussão de prevenção e imaginando futuramente a diminuição desses dados. O professor Henrique, que além de advogado é sociólogo, compreende perfeitamente que eu tenho que fazer investimentos na área da educação e estamos tratando aqui de distribuição de renda. Só vai cometer crime contra o patrimônio, na sua maioria, é aquele que não tem aquele patrimônio. Então a gente quer ter aquele cordão, mas ele não pode ter pelas razões sociológicas da situação, da sociedade. e ele vai lá e vai furtar ou ele vai subtrair mediante uma violência, uma grave ameaça ou por outra forma reduzir a possibilidade de resistência da vítima e cometer um crime de roubo, por exemplo. Então quem normalmente comete o crime contra o patrimônio é aquele que não tem o patrimônio. A partir do momento em que o Estado trabalha condições para que aquela pessoa possa ter o que ele está almejando pelas vias legais, isso tende a diminuir. E sem sombra de dúvida, o principal canal para isso é a educação. Você fornecendo a educação, a educação abre portas, abre o universo e as pessoas começam a alcançar pela forma lícita aquilo que desejava. Tiago, Henrique, no próximo bloco, a gente vai dar um intervalo agora há pouco, e no próximo bloco a gente vai tratar sobre dois elementos que são importantes. O problema que nós vamos tratar primeiro é a questão da ressocialização. O projeto ou o objetivo, por exemplo, do sistema prisional brasileiro? Será que ela é efetiva? Como é que se trabalha isso aí? Como é que é a questão mesmo do preso manter-se a partir, inclusive, da sua própria produção e do seu compromisso nessa ressocialização? E o segundo elemento importante também são os aspectos preventivos. As iniciativas, por exemplo, que nós temos em alguns órgãos, dá um destaque, por exemplo, para a questão da segurança pública, especificamente da polícia militar, mas como é que essa prevenção ela surte efeitos no caso a médio e longo prazo. Nós vamos tratar sobre isso. E você que nos acompanha aqui no programa Diálogo Aberto, o programa promete falando sobre essas questões tão importantes da segurança pública e trazendo para a realidade que nós temos nesses primeiros meses de 2019 em comparação com os números de 2018, uma redução da criminalidade e aqui trazemos essas reflexões com o doutor Henrique e o doutor Tiago para levar para você essa informação. Você participa conosco. Lembre-se, pelo 98802-3444, você encaminha mensagens, sugere temas, faz as suas perguntas. Vamos dar agora um pequeno break, mas fique conosco. Daqui a pouco a gente retorna no segundo bloco do programa Diálogo Aberto desta semana. Bem-vindo novamente ao programa Diálogo Aberto e hoje nós estamos tratando sobre segurança pública, sobre a redução de cerca de 28% na criminalidade no Pará nos primeiros meses de 2019 em comparação com o período do ano passado. Mais de 68% de redução com 7.125 casos no caso, a menos que 2018 nos casos de roubo. Ou seja, todo um conjunto de ações, de políticas públicas, mas também que envolve o investimento tanto na questão do policiamento ostensivo quanto na questão da tecnologia, da inteligência. E aqui no estúdio nós estamos com os advogados que participam dessa discussão conosco, trazendo essa reflexão, os advogados criminais Henrique Salma e Tiago Brito, que são especialistas na área de segurança pública. Falamos no primeiro bloco sobre diversos aspectos que envolvem a questão da segurança pública, uma análise geral, panorâmica. E agora vamos tratar de dois temas que também são extremamente importantes dentro dessa reflexão da segurança pública. A primeira delas se refere justamente a questão do processo de ressocialização que nós temos como um padrão do sistema prisional brasileiro. E aí eu trago a pergunta para o doutor Tiago falando justamente sobre isso, ele que trabalha na área da criminologia, especialista nessa área. Como é que o senhor percebe essa proposta da ressocialização que há anos o Brasil vem trabalhando, o modelo que o Brasil desenvolve no sistema prisional? Ele é efetivo para que possa realmente resgatar essa pessoa que praticou o crime ou teria alternativas? Temos aí uma proposta de custeio pelo preso, por exemplo, da sua própria condição dentro do sistema prisional. Temos alguns aspectos que vão também envolver mudanças diretas no sistema carcerário brasileiro. Como é que o senhor percebe o que temos hoje, as perspectivas que estão sendo delineadas e o que realmente poderia fazer com que a pessoa não caísse na reincidência do crime? Bem, quando a gente fala de ressocialização, a gente precisa primeiro compreender de socialização. Então, infelizmente, o que nós presenciamos é uma pessoa que nunca foi socializada e o sistema tentar ressocializar. É óbvio que isso vai dar errado. Não tem como a gente ter sucesso. como é que eu vou ressocializar uma pessoa que nunca foi socializada, que nunca teve base? Então, você imagina aquela pessoa que não teve acesso à saúde, à educação, ao esporte, ao lazer, não teve uma estrutura familiar, você prende e coloca dentro de um presídio, dentro do sistema carcerário e aí, como é que eu vou ressocializar aquela pessoa? Então, se torna, na verdade, uma discussão muito ampla quando a gente fala de ressocialização. Mas, puxando de forma técnica, vejo hoje como um sistema falido. a ressocialização na teoria, na lei de execução penal, ela realmente é fantástica. Quando você vai para a prática, como na maioria das coisas nesse país, não funciona. Então, você não tem hoje uma estrutura necessária para recuperar aquela pessoa e devolver para a sociedade. O que, por muito tempo, as pessoas não deram a certa importância, porque quem era preso antigamente era só a escória da sociedade, era dos crimes contra o patrimônio, era o furto, era o roubo, era o tráfico de drogas. Você não via pessoas que cometeram crimes contra a administração pública sendo presas. Você não via a pessoa ser presa por peculato, por compulsão, por corrupção passiva. E hoje as coisas tomaram uma nova proporção. Então, inúmeros funcionários públicos não só estão respondendo, como já estão cumprindo a pena, pelo novo entendimento da Suprema Corte Brasileira, desse cumprimento antecipado, da execução antecipada da pena. Então, hoje já se busca uma nova visão. Por quê? Porque quando a parte desumana está com as outras pessoas, a gente não se importa. Quando a parte desumana começou a atingir aqueles que tinham o poder de realizar uma transformação, governador, agora novamente o Beto Richa sendo preso pela quarta vez, inúmeros outros políticos, agentes públicos sendo presos. E aqui a gente não pode criticar apenas a classe política, não. Eu deixo aqui a minha reflexão para que a população compreenda que há também corrupção no poder judiciário, que há corrupção no Ministério Público, que há corrupção em outros poderes. Criticar simplesmente à classe política no Poder Executivo Legislativo. Isso é uma falácia. E eu espero que agora o Ministro da Justiça, que tanto pregou a moralidade nesse país, possa de fato dar a cara a tapa e lutar a favor da CPI, do Poder Judiciário, que está sendo já movimentada no Senado, para que se corte na carne. Conhecido como Lalao, juiz federal, que ainda está cumprindo pena. Temos aqui juíza do Estado do Pará, que cumpre pena também. Então, é preciso, ex-presidente do Tribunal de Santa Catarina, que saiu algemado do tribunal. Então, a gente deve atentar para que o cometimento desses crimes, por essas pessoas, que por muito tempo foi deixado de lado, hoje, são vistos como criminosos. E aqui, o que vai diferenciar o criminoso que cometeu um crime de roubo aqui, na Avenida José Malcher, e o criminoso que desviou milhões do erário público, é simplesmente a conduta deles em relação à tipificação. Mas ambos são criminosos e, naturalmente, a partir do momento do cumprimento da pena, eles vão verificar em loco que não existe essa ressocialização na prática. Olhando aí um ponto que você citou e que ele é muito interessante, quando a gente diz que é cortar na própria carne. como é que a gente percebe isso? Houve falha na seleção, houve falha na formação, houve falha no acompanhamento. Onde é que a gente detecta que tantas pessoas, por exemplo, de todas as esferas de poder, acabam tendo esse desvio de conduta? Houve falha no processo corretivo ou na própria legislação interna, no âmbito administrativo. Como é que se percebe, olhando pelo foco da criminologia, aonde é que está esse gargalo? Onde é que está esse problema que leva tantos servidores ao desvio de conduta? Bem, a gente tem inúmeras hipóteses. A gente tem aquela pessoa que já tem a intenção, ou seja, ela já ingressa ali na função pública, verificando que aquilo vai ser uma vantagem financeira e naturalmente busca o cometimento de condutas criminosas. Existem aqueles que não, que nunca se envolverem absolutamente em uma conduta criminosa, que sempre tiveram uma conduta ilibada, que atuam de forma correta, mas surgiu uma oportunidade ali e pelaquela oportunidade que o vulgarmente conhecido que a ocasião faz o ladrão, isso entra num aspecto do estudo da criminologia, de que a pessoa vai lá e cometeu aquele crime. E depois nem sabe, se você perguntar, mas por que você cometeu, você não precisava, e a pessoa não consegue te dar uma resposta. não que ela esteja faltando com a verdade, é porque de fato a ocasião permitiu, exatamente, permitiu. Muitas vezes cedendo a um pedido, atendendo o pedido de uma pessoa, você pode assinar, por exemplo, aqui esse papel, você pode ajudar, e as pessoas acabam tomando determinadas atitudes sem imaginar muitas vezes que aquela conduta que está tomando é uma conduta típica, antijurídica e culpável. portanto, tem o conceito perfeito de crime que existe ali, portanto, a penalidade. Então, a gente tem vários aspectos, a gente não pode simplesmente dizer que houve um erro ali na questão da correção, na falha da formação, ou na escola que estudou, na família, por quê? Porque a gente tem pessoas ali na mesma escola, com a mesma formação, e aí muitas vezes a gente, dentro da criminologia, a gente tem as cadeiras de psicologia jurídica também, para compreender os perfis dessas pessoas e naturalmente fazer as suas identificações. Ou seja, é um estudo aprofundado que a gente não consegue de plano ali, de forma imediata, e taxativa, e portanto, errando, se assim fizer, determinar quais são os erros de forma geral. Então, isso é facilitado também por uma cultura que há tempos nós combatemos, que é essa cultura da facilitação, que é essa cultura de se aproveitar de uma situação que a gente traduz como chamamos de jeitinho brasileiro. Será que a gente tem que trabalhar também nessa cultura e trazer para ela não o jeitinho brasileiro, mas uma conduta que realmente seja honesta, que busque fazer, que busque atuar no serviço público como um serviço à população, ao cidadão brasileiro. Um grande jornalista aqui do Brasil, o Boris Casal, ele sempre dizia a burocracia é o combustível para a corrupção. Por quê? Porque quanto mais burocracia existe no sistema, é maior o nível de corrupção. E vejam, muitas vezes por situações pequenas. Você precisa, por exemplo, de uma certidão de antecedente criminal. Aí você tenta na internet e não consegue. E aí, para você conseguir, você vai fazer um protocolo, esperar tantos dias documento disso, documento daquilo. Aí alguém te aborda e fala assim, não, eu consigo rapidinho, você me dá 50 reais. E aí você vai e dá 50 reais, você quer o documento rápido. E aquilo vai gerando, vai dando combustível. Você quer, por exemplo, tirar a sua identidade, aí tem uma fila, a pessoa vai lá, não, você me arruma 50 reais que eu faço você tirar por não sei aonde. Então esses pequenos detalhes que você qualificou aqui como jeitinho brasileiro, ele vai dando combustível. Você imagina se as coisas funcionassem sem a burocracia. ou seja, a pessoa está precisando do documento, ela tem a facilidade para retirar. A pessoa está necessitando ali de uma certidão, ela tem a facilidade para ter essa certidão. Diminuiria o nível de corrupção em todos os sentidos. Às vezes, você quer coisas simples como essas colocadas, você alimenta o sistema. Muitas vezes, você não está cometendo crime, diga-se de passagem. Porque se um funcionário público lhe pede, por exemplo, uma vantagem indevida e você dá essa vantagem, você não ofereceu a vantagem, você não prometeu essa vantagem, você simplesmente cedeu ao pedido do funcionário público, crime você não comete. Entretanto, você fere a moral, você fere a ética e você dá combustível para a corrupção que está sendo gerada pelo funcionário público. E é interessante, Henrique, também quando a gente trabalha nesse aspecto, que está ligado justamente ao aspecto educativo e está ligado à questão da prevenção. Nós vamos ter, dentro de alguns dias, a presença da Força Nacional de Segurança Pública no Estado, por uma requisição direta, inclusive, do governador do Estado. Como é que você percebe essa presença da Força Nacional junto com as demais Forças de Segurança? Qual o impacto disso para a população e quais os resultados efetivos que se espera dessa presença, desse conjunto de militares aqui para reforçar o contexto da segurança pública no Estado? Primeiro, é preciso que se destaque, se louve que houve uma mudança de perfil e se despindo de qualquer tipo de vaidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque a população paraense clamava em todos os setores, há muitos anos, a presença da Força Nacional de Segurança. Que ela vem para dar um reforço, vem para dar um apoio, vem para melhorar essa situação pontualmente. Mas que, infelizmente, por questões outras, e aí a gente vai colocar na conta da vaidade, apenas para não ser leviando, doutor Tiago, na conta da vaidade, isso não aconteceu. Mas agora, o governador Helder Barbalho, resgatando um compromisso de campanha, já num dos seus primeiros atos de governo, conforme foi assumido, fez a solicitação e agora, dia 25, a Força Nacional de Segurança chega com 200 homens para atuar em várias frentes, inclusive nas casas penais. Eu vejo que esta ação, ela é uma atuação que dá para a população o resgate de um compromisso assumido, o que significa um reforço de credibilidade, mostra para a população que há uma sensibilidade por parte do gestor público de que está presente e assumindo um compromisso de campanha e empenhado em resolver ou ao menos diminuir o problema da criminalidade e da segurança. Por outro lado, isso demonstra para quem pratica o crime que agora não se está mais brincando quando o assunto é segurança pública, que o assunto ganhou uma outra conotação, inclusive de própria valorização por parte do servidor, a mentalidade do combate ao crime mudou e mudou completamente e isso é uma resposta para aquelas pessoas que acham que podem fazer do crime em um meio de vida e não aquele criminoso ocasional, como disse o doutor Tiago Brito aqui muito bem, aquele criminoso pontual, mas aquele criminoso profissional. Uma coisa é certa, Lendo, não existe solução simples para problema complexo, mas existe boa vontade, existe assunção de compromisso, existe força, existe aliança, existe união e é isso que tem se esperado e tem se visto na prática. A presença da Força Nacional de Segurança nas ruas, claro que esse comando fica aqui na Segup, porque é quem conhece a realidade própria do Estado, da região metropolitana, a escolha de Aranindeua como um dos municípios para um projeto piloto de segurança pública, todos esses atores envolvidos, os esforços envolvidos, eles obrigatoriamente, e é essa a nossa certeza, resultarão numa diminuição do nível de criminalidade, no aumento de IDH, numa capacitação maior destas pessoas que observam, que enxergam o crime como uma solução imediata para o seu problema financeiro, esse resgate de autoestima, esse resgate de cidadania, essa qualificação profissional, essa oportunidade de trabalho e de mudar, de ser protagonista da própria história, mas não como um filme dramático, mas de ser protagonista como alguém que vai efetivamente mudar pelas vias legais. E isso resgata a cidadania, resgata o compromisso e faz com que aquela pessoa entenda que o caminho do crime, ele automaticamente tem dois destinos e, infelizmente, os dois destinos são os piores possíveis. Ou você vai para o sistema carcerário, completamente falido, e aí com as percepções em nível nacional de organizações criminosas, ou, infelizmente, o caminho é ali próximo do mangueirão no Instituto Médico Legal, porque o combate à criminalidade será feito com mão cada vez mais firme, com mão cada vez mais forte, mostrando para a população que esse Estado agora efetivamente tem governo. Há uma mão pesada do Estado, como você tem colocado nessa questão toda, Henrique. Mas há também um outro aspecto que também é extremamente importante, o aspecto preventivo. Eu vou citar aqui duas iniciativas que há, por exemplo, na Polícia Militar, que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, que é o PROERD, que atua com crianças, quinto e sétimo ano, são lições que trabalham essa questão toda envolvendo a prevenção, trabalhando para dizer não às drogas, dizer não à violência, trabalhar a questão da autoestima, do respeito, por exemplo, aos pais, à família. E há a questão também do projeto Colégio Militar, que está sendo desenvolvido numa iniciativa lá em convênio com a Prefeitura de Marabá, num trabalho justamente de supervisão militar, de trabalho na disciplina escolar, mas também no reforço dessa questão junto às crianças, junto aos jovens, da percepção de que os valores são fundamentais para serem cultivados. É uma iniciativa dentro da Folha 13, Marabá, que é uma área periférica da cidade, mas que tem feito uma transformação ao longo dos últimos meses, desde quando o projeto foi iniciado. Como é que você percebe também, além da necessidade dessa mão forte do Estado, esse aspecto preventivo que traz a população, que traz a juventude, que traz esse público também até infantil, para poder também pensar a segurança pública e se perceber também como colaborador nesse processo? Eu fico feliz, Leno, que você já na sua fala disse que há um esforço da Polícia Militar em parceria com o município, com a Prefeitura de Marabá, para que essa escola militar atue e faça esse resgate e essa prevenção. O que só demonstra que ao longo do programa, o discurso que nós aqui entoamos, ele efetivamente tem aplicabilidade prática. Ou seja, não há possibilidade de você fazer uma gestão presente sem parceria com o município, sem parceria com o poder público local. Veja, Leno, a família educa e a escola ensina. Esses dois pilares são fundamentais. Eu não posso transferir para a escola, para a educação formal, a responsabilidade de formar a personalidade numa família desestruturada, como infelizmente nós observamos em algumas situações no país inteiro. Isso não é uma realidade exclusiva do Estado do Pará. Essa medalha de desonra não é nossa. Essa é uma realidade social que aflige a todo o país. Mas, a partir do momento que você tem a presença da polícia, por exemplo, fazendo esse trabalho de prevenção, de combate à história da drogadização desse adolescente que está numa situação de risco, de vulnerabilidade social, nós estamos apenas aqui alinhavando pontos que já foram colocados. Observe, a escola militar, a presença do município, a presença do Estado, a presença do fortalecimento da estrutura de educação, todos esses atores envolvidos, eles vão dar uma parcela de contribuição imensa para que a gente possa fortalecer, acima de tudo, a cidadania. Em condições gerais, salvo aqueles casos muito pontuais, Dr. Thiago, que a gente observa ali que a psicologia jurídica ou a psicologia trata, aí você vai buscar a sua abordagem freudiana, Skinner, enfim, é muito difícil você dizer assim, ah, o ser humano ele nasceu para o crime, o ser humano se ele tiver uma oportunidade de educação, uma oportunidade de qualificação profissional, ele vai obrigatoriamente escolher o crime. Talvez uma parcela que tenha ali algum problema, a personalidade voltada, como o senhor muito bem colocou, para o crime, talvez enverede por aquele caminho, mesmo tendo a oportunidade de mudança. mas a imensa maioria da população quer a oportunidade da mudança, da qualificação profissional, de poder protagonizar a sua própria história de uma outra maneira. Então, estas ações, como da Briosa Polícia Militar, como de outras instituições, elas vêm apenas para fortalecer aquilo que o próprio marxismo, as tendências italianas, o Antônio Gramsci, fala de fortalecimento, de conceito de sociedade civil, essa parceria, Estado-sociedade civil, esse fortalecimento de vínculo, ele inevitavelmente vai gerar um aumento ou um resgate de cidadania para a transformação social. E isso passa por uma análise, Henrique e Tiago, também, a quem já adianta esse agradecimento por tantas informações e por essa análise toda, uma questão que também cai na linha filosófica, mas também cai na sociologia, quando a gente percebe que o que nós queremos é viver bem em sociedades justas e que você possa ter a sua vida numa convivência pacífica com as pessoas. Então, para finalizar esse nosso programa de hoje, que eu acho que foi muito rico nessas análises, o que os senhores podem dizer para a população que nos assiste, olhando para esse novo panorama que se desenha para uma nova forma de gestão, de presença nos diversos campos do Estado, mas também olhando para que a população possa efetivamente participar desse processo. O Estado entra com todo o seu aparato, com toda a sua responsabilidade, mas é preciso também que a população assuma esse compromisso, essa corresponsabilidade, como é o texto constitucional, responsabilidade de todos, que é o contexto da segurança pública. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade à TV Nazaré, a você, ao professor Henrique, de estar debatendo esse tema de interesse da sociedade paraense. A minha mensagem é de esperança, é de resgate de autoestima. Eu tenho certeza hoje que o povo do Pará compreende que nós estamos com o governo presente, o governador Helder Barbário demonstrando de forma efetiva nesses primeiros meses que veio para fazer a melhor gestão que a gente podia esperar e isso sempre com a participação popular. Esse canal, esse diálogo aberto, inclusive fazendo referência ao próprio programa que nós temos hoje com as instituições, deixando a vaidade de lado, assumindo erros, procurando corrigir, esse conjunto que permite a evolução do ser humano. E eu tenho certeza que nós estamos no caminho certo e que daqui para frente os resultados vão melhorar. Não apenas na segurança pública, mas na área da educação, na área da saúde e em todas as demais vinculadas ao nosso Estado. Um grande abraço e me coloco à disposição para retornar aqui e debater temas de interesse da sociedade paraense. Eu gostaria de agradecer, Helena, aos amigos da TV Nazaré. Eu me sinto efetivamente em casa, aliás, eu estou em casa, como devotos de Maria que somos. É sempre uma alegria estarmos aqui na TV Nazaré para dar uma parcela de contribuição e devolver para a sociedade um pouco daquilo que nós conseguimos caminhar em termos de estudo acadêmico, em termos de discussão profissional. Eu percebo no semblante da população, eu percebo no olhar dos nossos alunos nas salas de aula, na faculdade, eu percebo que a esperança voltou. Eu percebo que as pessoas enxergam um horizonte, um cenário novo, um cenário de oportunidade. é muito cedo ainda, são apenas três meses de gestão, mas a postura, o compromisso e os resultados já são um indicativo suficiente para que você acredite que a mudança vai acontecer. Muitas vezes, apenas para fazer um parâmetro, nós conhecemos uma pessoa há pouco tempo e nós temos a sensação que nós já conhecemos ela há muitos anos, dado o nível de confiança, de intimidade. Não há uma relação muito própria com o tempo. É mais ou menos o que eu percebo da população paraense que olha para o atual governador, Helder Barbalho, que olha para o seu secretariado, que observa as mudanças acontecendo nas ruas, a retirada da polícia militar, por exemplo, de funções administrativas para a sua função para a qual foi criada, o policiamento ostensivo, a presença física nas ruas, o contato com a população. Eu percebo que há uma relação de confiança e todo relacionamento em que há relação de confiança, em que há interesse recíproco, ao contrário do que se podia imaginar que acontecia antes, o discurso de separatismo, o discurso de rivalidade, o que a gente percebe é um compromisso cada vez maior de demonstrar presença e inevitavelmente isso vai gerar um resultado maior. como disse o Dr. Tiago Brito, no campo da educação, no campo da saúde, no campo da segurança pública, mas acima de qualquer coisa, no campo da cidadania. Fica o meu carinhoso abraço e me coloco sempre à disposição da TV Nazaré para participar das discussões e levar para a população do Estado do Pará e da Amazônia Legal o nosso abraço, o nosso olhar, as nossas impressões. Muito obrigado pelo convite. Leandro, perguntaram por que nós estávamos de gravata amarela e a gente respondeu que é porque são as cores oficiais do sírio, que é o amarelo e o branco e como o devor de Nossa Senhora por isso que nós estávamos utilizando. Muito bom. E você que está conosco, muito obrigado também pela sua presença aqui conosco, você que nos acompanha aqui no programa Diálogo Aberto, que é meu, que é seu, que é nosso e você sempre pode participar do nosso programa enviando perguntas, temas, sugerindo pelo 988023444. Você participa conosco desse diálogo aberto diretamente com você. Muito obrigado e até a próxima semana. Obrigado. 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 Obrigado.